E aê! Vamos pra primeira leitura do capítulo 325 de Nanatsu no Taizai Aqueles que resistem Olha que capinha, todo mundo shib, os sete pecados capitais shib Todos reunidos, the seven deadly sins Zeldris está livre do feitiço graças a ajuda de Gélda Resistam de dentro e de fora e derrotem o líder dos demônios Vamos ler? Vamos agora, vamos comigo, vamos embora Lembra de seguir o Oblu no Instagram e no Twitter Também já dá o like aí no vídeo, se inscreve no canal para mais videozinhos de Nanatsu no Taizai E lembra que o mangá tá acabando, mas a terceira temporada vai estrear agora em outubro, hein? A ira dos deuses, algumas pessoas estão descontentes com os gráficos, né? A qualidade parece estar meio duvidosa, mas vamos ver juntinhos e comentar Vamos passar as páginas de La Mulesta, o que é que tá acontecendo? Isso é Leones Já trouxeram todo o povo para o castelo? O Hauser tá liderando, Hauser tá incrível como líder, viu? Sim, Lord Hendrixen e Lord Dreyfus foram para as aldeias e cidades vizinhas levando alguns homens Não desistam, os sete pecados capitais estão enfrentando o rei dos demônios Meu Deus, não é só lá no lago de Salisbury? Pois é, né? Se era essa vibe do Meliodas estar na terra, que tava danificando tudo Imagina o tempo, Meliodas, rei dos demônios e pá, caramba Eu não acho que era o Meliodas, tá? Eu acho que era a presença dos Dez Mandamentos, meio que reunidos ali ainda Olha o King, o Banho, esse canal Que trio, hein? Dando cada lapada, que supapo Mas, velho, o cara tá muito poderoso, pô Meu amigo E lembrem da análise do capítulo 324, hein? Semana passada, análise aprofundada O cara evoluiu duas vezes Lago de Salisbury Meu Deus Olha a galera sangrando, pô Véi, nos capítulos 270, 280, 290 Foram desenvolvidos os poderes do King, do Banho, do Scannoy Eles tão tendo dificuldade contra o cara, velho King A Diane preocupada Merlin, cancela essa barreira Como? Elisabeth Não, você ainda está sob a maldição do Rei dos Demônios Não posso deixar que os três morram Por favor, depressa Elisabeth quer salvar os três Não temos escolha Recupere o Vigor Que massa, Elisabeth curou, velho Princesa, o que está fazendo? Concentre-se na luta Putz, o Rei dos Demônios vai bater no banco Escanota Não chega pra lá com o corpo todo, velho Lá vem lança do King O Ban também mandando os nunchaku dele Ó, a cara do Rei dos Demônios Ó, o bicho tá pistola Só podia ser mesmo o Rei dos Demônios Continua praticamente ileso Mesmo enfrentando aqueles três Sem falar que pode recarregar a sua magia O quanto quiser naquele lago Olha aí, ó É tipo magia infinita pro Rei dos Demônios Essa anúncia, essa luta se prolongar desse jeito O efeito da presença do Rei dos Demônios E do Meliodas pode destruir Britânia Caramba Mas eu não acho que é a presença do Meliodas Se se livrarem do Rei dos Demônios Resolve tudo Seria triste, né? Eu queria que Meliodas e Elisabeth Vivessem em Britânia O que é aquilo, velho? Alguém foi pro... Tem um furacão? Velho, um furacão pegou a Elisabeth Maninha Diany vendo... Vem um raio Que é que tá trovejando, né? É ali A Diany grita O raio volta pra cima É... Elisabeth? Ó, o Galta tá com o corpo da Gelda A Diany olha Defletiram Defletiu o relâmpago Que lapada É o Meliodas Que chegou Ora, foi mais rápido do que imaginei Pelo visto ele conseguiu Pois bem É hora de lutar a sério Eita, escanó Desculpem a demora Então vamos lá Vamos mostrar a ele O poder dos sete pecados capitais Esse é o time E agora, ó Você já tinha o trio Agora virou um quarteto monstro E a Merlin também foi pra frente, hein? Galta tá protegendo A Gelda A Elisabeth tá lá atrás E Diany, véi Puta, ó Nem fala nada Esse quadrinho aqui do Galta Da Merlin Meio deslocado Deixa que eu cuido da Da Gelda Elisabeth, você Realmente é incrível Enquanto isso Eu sou realmente ridícula Apesar de ter dito Que devia contar mais comigo Merlin Me faça voltar ao normal Eita, eu fui falar, ó Dança de Dolor Isso mesmo Também sou um dos sete pecados capitais Olha lá dançando ali atrás O que é que vem aí? A dança dos gigantes Que aumenta o nível de poder É um calo no pé Lá vem o golpe do cara King impede Não vou deixar que faça isso King Por favor, Lord Dolor Me empreste sua força Pra que eu possa proteger as pessoas Que eu amo Ha! Mother Creation Ah não, não Acabou, véi Meu, ó Mãe criação Em inglês Pelo legado de Dolor E pelo nome Serpent Sin Pecado da inveja, né Dianne lança sua maior criação O que é que é isso, hein? Mother Creation Vamos fazer uma pausa Na semana que vem Capítulo 326 Será publicado No dia 18 de setembro Continua no capítulo 326 Sete pecados capitais Versus rei dos demônios O próximo prometem Que Dianne Parando de ser ridícula Como ela mesma se tachou E os pecados unidos Todos poderosos contra o cara Vamos lá, véi Quero a opinião Pré-eliminada E vocês Lembrem-se que amanhã Tenha análise aprofundada Desse capítulo 325 E até lá! Tchau! Tchau!